Não é só culpa do mosquito Zica na água parada, zica na hora do amor Ela quis engravidar, mas direitos por favor Zica na água parada, zica na hora do amor Ela quis engravidar, mas direitos por favor Não é só culpa do mosquito, tem que se ligar É bola desse zika virul, tem que se preservar Não é só culpa do mosquito, tem que se ligar Tem que se cuidar, se cuidar, se cuidar A culpa não é só do mosquito, então cuide de quem você ama Usem um preservativo, não levem a zica pra cama Pretinha que engravidou na favela sem saneamento E o bebê com microcefalia, seu papai foi embora correndo Homem no mundo, não acabou, vai ter luta, vai ter esforço Vai ter um bebê guerreiro, com um lindo sorriso no rosto O mundo tem que ficar pronto pra apoiar quem precisa Então vambora se unir, por mais direitos, menos dica Não é só culpa do mosquito, tem que se ligar É bola desse zika virul, tem que se preservar Não é só culpa do mosquito, tem que se cuidar Tem que se cuidar, se cuidar, se cuidar Não é só culpa do mosquito, tem que se ligar É bola desse zika virul, tem que se preservar Não é só culpa do mosquito, tem que se ligar Tem que se cuidar, se cuidar, se cuidar Ih, na zika, na zika, na zika Ih, na zika, na zika, na zika Ih, na zika, na zika, na zika É um cuidando do outro, tem que se ligar Seja na água parada Seja na hora do almoço Ela quis engravidar, mais direitos por favor Zica na água parada, zica na hora do amor Ela quis engravidar, mais direitos por favor Mais direitos e menos zica É isso que o vovô vão precisar Obrigado